O Parque Ecológico E você vai ver aí como é que estão Hoje, dia 26 Acompanhe com a gente, vamos lá Obra 1549 Movimento do Estado Aí o valor da obra Construção de um parque ecológico E balneário de esporte lazer Na Barra de Santa Cruz, Apodi, RN O valor da obra é R$ 2.696.012,17 Acompanhe com a gente, vamos lá As barracas aqui já estão quase todas prontas A parede da barragem As pedras Aí a piscina é, moren? E aí, meu filho É a piscina isso aí? É, é a piscina que eu vi Mas é raso desse jeito? É raso no meio dessa onda Sim, eles vão fazer com que a água Passa aqui por dentro, essa água é da sangria Girando direto Esses prédios aqui são os prédios Do setor administrativo aqui do parque ecológico Quando estiver pronto Vamos aqui olhar agora O campo de futebol Aí você ir nesse espaço Vamos até ali a quadra De esporte Dá uma olhadinha como é que vai ficar Aqui, essa é a quadra de esporte Aqui é a quadra de esporte, né moreno? A quadra é aqui? Tá começada já, né? Na base do concreto Olha o que de concreto aqui Uns 20 centímetros Aí você ir quantas quadras? Duas quadras aqui? Aí é da Santa Cruz Não é lá de nós É Eu tiro aqui, deixa eu olhar aqui o campo O campo de futebol vai ser aqui, né vizinha a quadra? Aquele lá de chapéu ali Cubano é da Santa Cruz Conheço? Conheço Eu acho que é da família de Luizão de Ernesto É, mano Você é aquele Luizão? Sou filho Filho de Luizão Você é filho? É, mano, aqui é os banheiros Os banheiros aqui da barragem Aí os banheiros do parque, da loja Aqui é o estacionamento Deixa eu olhar aqui o tamanho desse estacionamento Uma obra de dois milhões não poderia ser Menos que isso, não O estacionamento aqui é gigantesco Você acabou de ver aí as imagens Das obras de andamento aqui do Parque Ecológico Situada aqui na Barragem de Santa Cruz Na cidade do Apodino, Rio Grande do Norte Com isso, Oliveira Repórter Cidadão Diretamente aqui da Barragem de Santa Cruz Parque Ecológico Cidade do Apodino, Rio Grande do Norte Hoje Quarta-feira 26 de maio Às 17h30min da tarde Com a força da hipernet Para TV Oeste Ecológico